Para você conquistar seu cliente, você não precisa aniquilar o seu concorrente. E se eu não tiver a fim de fazer isso também? Porque ele pode voltar e conquistar o seu cliente. Eu aqui devia beijar ela! Então o que você precisa é mostrar para seu cliente que você tem um bom produto. Em vez de girar a garrafa, o que eu queria era arrebentar a garrafa na cabeça dele. Calma Cris, não é assim que você vai conquistar o seu cliente.